O desmatamento na Amazônia caiu 45,7% de agosto de 2023 a julho de 2024. No mês de julho, foi registrada uma alta no desmatamento no bioma de 33% em relação ao mesmo mês de 2023. Os dados são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Ao assumir o governo, o presidente Lula priorizou a agenda de desmatamento zero e não desmatamento zero só para a Amazônia, mas para todos os biomas brasileiros. Os resultados dessa queda do desmatamento na Amazônia, agora a gente começa a percebê-la também no Cerrado, nos últimos 3, 4 meses, uma tendência que nós queremos que se firme. Já demonstrando em alguns estados, com exceção do Piauí, que há uma dinâmica de queda em curso e que nós iremos trabalhar cada vez mais a implementação do plano para que tenhamos o mesmo resultado que estamos alcançando na Amazônia. Na Amazônia, em julho, a área sob alertas foi a menor da série histórica iniciada em 2016. Em 12 meses, houve queda em cinco estados da Amazônia Legal, 63% em Rondônia, 58% no Amazonas, 54% no Acre, 52% em Mato Grosso e 47,7% no Pará. Já no Cerrado, foi registrado um aumento de 9% no desmatamento no mesmo período. Os estados do chamado Mato Piba, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia concentraram 75% da área sob alertas de desmatamento no bioma. Desses quatro estados, só a Bahia registrou queda de agosto de 2023 a julho de 2024, 52,4%. No Tocantins, houve aumento de 58,6%, no Maranhão, de 31% e no Piauí, de 14,7%. Na região do Mato Piba, que concentra 75% dos alertas do DETER, nós estamos em três desses estados, são quatro estados do Mato Piba, em três desses nós estamos conseguindo inverter a curva tendencial de crescimento do desmatamento com redução muito significativa. E isso, particularmente, nos municípios prioritários. Em 4% dos municípios do bioma, o bioma tem 1.434 municípios. Em apenas 4% deles, nós temos mais da metade do desmatamento de todo o Cerrado, e por isso, o esforço concentrado para atuar nesses municípios prioritários. Para chegar a esses números, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Clima, em parceria com o INPE, conta com dois sistemas via satélite. O Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real DETER e o Programa de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o PRODES. O objetivo é calcular a área desmatada com vegetação nativa e, dessa forma, planejar ações de fiscalização, controle e o combate aos desmatamentos ilegais. Desde 1988, o INPE mapeia anualmente o desmatamento da porção brasileira do bioma Amazônico com o sistema PRODES. O DETER é o sistema de alerta e o PRODES é quem, de fato, faz a medição do que foi exatamente devastado. Em 2016, esse monitoramento foi expandido para o bioma Cerrado e, a partir de 2023, para todos os demais biomas brasileiros. Então, a retomada e a reconstrução do governo do presidente Lula representou também uma ampliação desse tipo de operação e de ferramentas e de tecnologias a serviço do enfrentamento e desmatamento. É muito animador e muito gratificante verificar que, mesmo com todas as dificuldades, é possível ter política pública que faça o enfrentamento. E é possível, inclusive, a gente fazer deslocamentos. Antes, todos nós focávamos no desmatamento da Amazônia. Conseguimos resultados, aí todos focamos também em relação ao Cerrado. Estamos conseguindo resultados, deslocamos para Caatinga, para o Pampa, para os demais biomas. E, conseguimos resultado, a gente faz o deslocamento para a área degradada. É assim que quem não é negacionista faz política pública. Não queremos mascarar a realidade. Queremos resultado que proteja a floresta, que proteja a biodiversidade e que mantenha as bases naturais do nosso desenvolvimento.